Olá, sejam bem-vindos. O assunto que nós vamos discutir na aula de hoje é a peste negra inserida no contexto da crise geral do século XIV. O século XIV foi o último século completo do período medieval e ele teve duas características marcantes. Primeiro, neste século o feudalismo entra em franca decadência, o declínio das instituições feudais e isto vai provocar posteriormente o desenvolvimento do sistema capitalista. E em segundo lugar, no século XIV ocorreram três catástrofes terríveis que abalaram profundamente a Europa. A fome, a peste e a guerra. Essas três catástrofes juntas, somadas, provocaram a morte de aproximadamente um terço da população da Europa. Só no caso da peste negra, nós vamos analisar, os cálculos não são muito precisos, mas estima-se entre 20 e 25 milhões de mortes provocadas pela peste bubônica, como ficou conhecida. Para a gente analisar com mais detalhes essa peste negra, como ela surgiu, como ela se propagou e de que maneira ela afetou a sociedade europeia, é importante que a gente saiba a situação desse continente com relação à produção de alimentos, como nós vamos verificar agora nessas imagens. Aqui nós temos duas imagens típicas do período medieval, a produção agrícola, a produção de alimentos. Nós sabemos que a agricultura era a atividade econômica mais importante do período medieval, disparado, a maioria esmagadora da população da Europa vivia e trabalhava no campo. No entanto, esta agricultura era muito primitiva, era uma agricultura muito rudimentar. Eles não dispunham dos instrumentos agrícolas, da tecnologia agrícola que nós dispomos hoje. E isso a gente pode verificar através dessas imagens. Então, a produção de alimentos, a produtividade era sempre baixa. Ou seja, a produção de alimentos na Europa, ela ficava sempre um pouco acima das necessidades básicas da população. Às vezes, nem isso. E nós sabemos também que a agricultura, ela é muito sensível às variações climáticas. O inverno extremamente rigoroso, um período de seca prolongado, pode afetar a produção de alimentos. E foi exatamente isso o que aconteceu na Europa no século XIV. Variações climáticas muito fortes e uma queda muito brusca na produção de alimentos. Resultado, uma parte da população da Europa começou a passar fome. Parte da população europeia literalmente vai morrer de fome devido à carência de alimentos. E uma outra parcela da população, que já não era muito bem alimentada, vai ficar subnutrida. Então, esse vai ser o primeiro problema que vai afetar a Europa nesta época. Para piorar a situação, nós vamos ter o surgimento da peste negra, que é o assunto específico desta aula. Essa peste negra, ela não surgiu na Europa. Ela veio de fora, do Oriente, muito provavelmente trazida por navios italianos, que praticavam comércio com o Oriente pelo Mar Mediterrâneo, e se propagou pelo continente europeu. A famosa peste negra, também conhecida como peste bubônica. Nós temos aqui uma imagem de uma cidade medieval, e o aluno pode até estar se perguntando por que eu coloquei essa imagem para falar sobre a peste negra. É o seguinte, nós sabemos que as cidades medievais, via de regra, eram cidades imundas, sujas e fedorentas, sem nenhum exagero. Praticamente todas as cidades medievais tinham essas características. Não existia um saneamento básico adequado, não existia uma coleta de lixo regular. Os hábitos higiênicos da população eram extremamente precários. Se a gente for fazer uma comparação entre os nossos hábitos higiênicos e o asseio corporal do homem medieval, a gente vai chegar à conclusão de que, para os padrões de hoje, o homem medieval era um porcalhão. Os hábitos higiênicos eram precaríssimos. Só para vocês terem uma ideia, o lixo das residências era lançado diretamente nas ruas estreitas e sinuosas dessas cidades, uma vez que não havia uma coleta de lixo. Então, todo o lixo domiciliar, inclusive os dejetos humanos, eram jogados diretamente nas ruelas. Agora, imagine uma cidade medieval, com 30, 40 mil habitantes, e todo dia a população jogava esse lixo, lançava esse lixo diretamente nas ruas. Resultado, como existia uma grande quantidade de lixo, como a imundícia era muito grande, então, evidentemente, existia uma grande população de ratos e piolhos, que eram os agentes transmissores da peste bubônica, da peste negra. Então, a gente percebe que os hábitos higiênicos muito precários e a imundícia dessas cidades medievais contribuíram tremendamente para a rápida propagação da peste negra pelo continente europeu. E aqui nós temos uma imagem de uma pessoa infectada pela peste negra naquela época. O corpo da pessoa ficava todo marcado por feridas, chamadas de bulbos, que era na superfície da pele, o corpo da pessoa ficava todo marcado por esses bulbos, como se fossem bolhas impregnadas de sangue e de pus. e, com poucos dias, a pessoa vinha a falecer. É preciso a gente acrescentar que a medicina da época era muito precária, isso também facilitava bastante a propagação da peste, e, rapidamente, como eu havia salientado, ela foi se espalhando pelas cidades europeias, provocando uma mortandade terrível, uma mortandade impressionante para aquela época. Só para vocês terem uma ideia, a peste marcou de maneira tão profunda a vida do europeu naquela época que muitos acreditavam sinceramente que estava chegando o fim dos tempos, que o mundo iria se acabar e que não iria sobrar ninguém para contar a história. Então, aqui a imagem mostrando o corpo das vítimas impregnado de feridas. É interessante a gente observar também que a própria arte vai retratar a maneira como a peste se manifestava na Europa. Muitos artistas, pintores, procuraram utilizar o seu talento para evidenciar os estragos que a peste bubônica provocava na população europeia. E também, nós não podemos nos esquecer de ressaltar um outro aspecto muito importante. Como era que a população europeia explicava essa catástrofe? Como era que a população europeia reagia diante dessa mortandade terrível que estava abalando a Europa? Muitas pessoas a gente tem que levar em consideração que nós estamos na Idade Média e o homem medieval era profundamente influenciado pela religião. Tudo, ou quase tudo, na Idade Média era explicado pela fé, era explicado pela religião. Então, era muito comum que as pessoas explicassem ou entendessem que a peste negra nada mais era do que um castigo de Deus por causa dos pecados do homem. Essa era a explicação mais corrente. Deus estaria castigando os homens por causa dos seus pecados. Deus estaria furioso com os homens por causa da vida desregrada. E estaria punindo os homens através da peste negra. Essa era uma das explicações mais correntes. Outras pessoas achavam que a peste negra foi provocada pelos judeus. E aí eles começavam a perseguir e a matar as comunidades judaicas. Outros também achavam que a peste negra foi provocada por mulheres acusadas de bruxaria, acusadas de feitiçaria, que mantinham pacto com o demônio, e assim muitas mulheres acusadas de bruxaria ou de feitiçaria também foram perseguidas e assassinadas. Era procura por um bode expiatório. Havia também uma outra explicação que alguns achavam que a peste negra foi provocada pelos leprosos, que teriam poluído as águas. E então eles começavam a perseguir, matar as pessoas leprosas. Observem que eram todas explicações sem muito fundamento, sem muita lógica, sem muita consistência e muito relacionada com o ambiente daquela época, da Idade Média, em que tudo ou quase tudo era explicado pela fé. Aqui nós temos uma imagem interessante também da época do enterro das vítimas, de milhares de pessoas que vão morrer, milhões, corrigindo, alguns estimam em 25 milhões de pessoas que morreram. E cabe salientar também a reação da população diante dessa catástrofe que estava acontecendo na Europa. Muitas pessoas até evitavam enterrar as vítimas, evitavam se aproximar dos doentes, temendo o contágio. Então muitos cadáveres ficaram insepultos diante do desespero, da angústia, do sofrimento dessas pessoas. Aí a cena do enterro. Aí também uma outra imagem interessante que mostra uma cidade devastada pela peste negra. É importante a gente salientar também que muitas cidades europeias foram esvaziadas, perderam uma boa parte da sua população, tamanha quantidade de pessoas que estavam morrendo. Aí nós temos mais uma imagem retratando o enterro das vítimas da peste negra e um outro aspecto que a gente pode salientar. A questão da procissão dos flagelantes. tornou-se muito comum nesta época a ocorrência de procissões de flagelantes. O que eram essas procissões? Eram pessoas que percorriam as cidades praticando a autoflagelação, martirizando o próprio corpo, açoitando, espancando o próprio corpo como sendo uma maneira de se redimir dos pecados, como sendo uma maneira de serem perdoados pelos pecados que, porventura, eles tivessem cometido. Então, essas procissões de flagelantes tornaram-se muito comuns durante o período da peste negra. Finalmente, para concluir esse tema, é importante ressaltar que a peste negra, a peste bubônica, ela deixou marcas profundas na sociedade europeia, na mentalidade das pessoas, no imaginário das pessoas. Muitos artistas retrataram na tela, colocaram a sua habilidade para retratar na tela a peste negra, como é o caso dessa imagem do pintor holandês Peter Bruegel. Olha só o nome do quadro, O Triunfo da Morte. Um quadro, uma pintura sinistra, macabra, mostrando todo o horror, o desespero, a angústia da população europeia diante da peste negra, diante da terrível mortandade que ocorria na Europa. E, posteriormente, séculos depois, o cinema também vai se apropriar desse tema. Como a gente pode observar no filme O Sétimo Selo, do diretor sueco Ingmar Bergman, é um clássico do cinema, que conta a história de um homem que participou das cruzadas, de um cavaleiro que participou das cruzadas, e ele volta para a Europa com a sua fé bastante abalada e encontra a Europa, o continente europeu, devastado pela peste negra, a população desesperada, angustiada, diante de todo o sofrimento. Aqui nós temos as imagens do filme O Sétimo Selo, do diretor sueco Ingmar Bergman, e, mais recentemente, um outro filme, Caça às Bruxas, também ambientada no período medieval, também ambientada no período de caça às bruxas, no período da peste negra que afetou a sociedade europeia. Obrigado pela atenção e continuem aprendendo com a Senec.